E a Amazô convoca candidatos que ainda não requisitaram devolução da taxa de inscrição. A Amazô publicou no Diário Oficial da União o edital de convocação dos candidatos que ainda não solicitaram a devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado nº 1-2020. Para solicitar o reembolso, os candidatos relacionados no edital deverão acessar a página de concursos no site da Amazô, preencher o formulário de devolução da taxa de inscrição com seus dados pessoais e bancários e encaminhar para o e-mail concursos arroba amazô.gov.br. Lembrando que a página de concursos é amazô.mar.mil.br barra pessoas barra cursos barra editais barra 2020. Estamos nas redes sociais como Defesa News ou Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe, vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá.